Olá, meus amigos. Bom, eu fiquei na dúvida aqui se ia gravar o FAQ hoje ou se ia gravar amanhã, porque tá ficando de noite aqui. Mas ainda aproveito que dá pra gravar um pouquinho hoje e um pouquinho amanhã. Aproveitando as questões, vamos direto aqui. Eu pedi às pessoas que me ajudassem nas questões no Facebook, ouvi a áudio. Tem algumas coisas já aqui. Eu vou aproveitar o áudio que já chegou aqui pra gente. Oi, Saulo. Boa tarde. Eu sou de Salvador, te acompanho. Tentando alguma coisa, mas até agora não consegui. E aí eu vi, você faz um exercício de clarividência. Minha pergunta é a seguinte. Eu fiz dois dias seguidos, Saulo. E no terceiro dia, menino, eu não consegui levantar da cama. Tudo rodava. Parecia que eu tinha uma labirintite. Eu não tenho labirintite, pelo menos até agora. Eu nunca tive problema nenhum de labirintite. Nem sei como é. Mas aí, depois de duas vezes exercitando a clarividência, eu não sei se os sons interferem, pode interferir. Eu queria que a tua resposta está sobre isso. Eu simplesmente passei o terceiro dia, eu passei, assim, completamente tonta. Tinha horas. Por duas vezes eu tive que abaixar e me segurar pra não cair. E fiquei enjoada. Me senti enjoada. E isso começou de manhã, quando eu acordei, e foi até a noite. Pronto, depois passou. Eu parei, né? Eu atribuí a... Quer dizer, eu não sei também, mas eu atribuí a... De repente, os sons do exercício da clarividência. E eu falei, vou parar, vou fazer um teste. Mas fiquei na curiosidade, Saulo. Eu queria que você me respondesse sobre isso. Isso tem alguma interferência, Saulo? É a Adriana que mandou essa mensagem, ela falou pra mim sobre ela. Tem outras pessoas mandando, eu não sei ainda mais ou menos como é o tipo de pergunta, mas... Olha, quando você mexe muita energia, isso é o que vai acontecer não só nos exercícios de clarividência, mas em qualquer tipo de exercício parapsíquico. Existe uma reação energética, que é a abertura da aura, tá? Uma repercussão da abertura da aura. Quando você trabalha muito a clarividência, por exemplo, especificamente, você pode, no processo da esterilização do frontal, né? Entrar no que a gente chama de também algum tipo de abertura. Acontece a oscilação astral. É quando o corpo astral se abre tanta aura que o corpo astral começa as energias soltas. Não é bem que ele fica o corpo astral balançando somente. Pode até acontecer. Mas pode acontecer de você ter a abertura da aura mesmo, e com isso você sentir a oscilação energética, não astral. E ficar tonto. Já aconteceu algumas vezes comigo de, ao retornar ao corpo, o processo da projeção e do suspreendimento que eu estava era tão grande que eu tive dificuldade em manter o corpo, me mantendo o corpo mesmo. Eu tive que me segurar, tal, algumas vezes, tá? É uma reação, é uma das reações que podem acontecer. Ela é mais rara, mas vai depender de pessoa, pessoa de sensibilidade, sensibilidade, e da reação parapsíquica que a pessoa tem. Isso também é uma assinatura única para cada pessoa. Então, o que pode ter acontecido com você foi isso, Adriana. Você teve uma reação de abertura de aura, uma oscilação energética, provavelmente, pelo exercício da esterilização, que é esse exercício de clarividência nosso, que esteriliza a energia pelo frontal, não é isso? Pelo chacra frontal. Aí tem uma repercussão forte mesmo, na questão da aura, perfeito? Então, basicamente, foi isso. E aí, continua ou não tem problema? Não vai acontecer sempre, a não ser que você tenha em você uma diferenciação energética, uma sensibilidade maior, uma facilitação. Não acontece por causa da clarividência, acontece por causa da abertura de aura. Não sei se você é médium, isso acontece muito com quem é médium, médium de psicofonia, né? Chamada incorporação. Você fica meio tonto, tal, por causa dessa oscilação. Mas, enfim, faz o experimento aí. O Carlos Henrique fala o seguinte, Saulo, fala sobre sonhos lúcidos. São sempre apenas sonhos ou algumas vezes podem ser projeções involuntárias? Não, algumas vezes podem ser projeções involuntárias, projeções semiconscientes ou inconscientes. Quando você está fora do corpo, se está consciente fora do corpo, já nos traz uma consequência dos onirismos, da associação, da questão do inconsciente, das plasmagens nossas ou de outros espíritos, imagine você estar inconsciente, onde você aceita mais facilmente as sugestões, onde você mistura mais as coisas, não tendo um senso crítico, um senso lógico, faz com que você possa, então, ter vários tipos de coisas. Mas você pode sim, existem pessoas que estão fora do... O que acontece? Quando você está fora do corpo, você tem um sonho lúcido, mas você não tem certeza, esse sonho, ele sempre vai deixar essa margem por causa da falta de criticidade, da falta de centralização. Às vezes teve uma mensagem forte durante o sonho, alguma coisa, mas também teve algumas coisas estranhas. Isso acontece também na projeção. Muitas vezes, por exemplo, até quando eu tenho esses dias, eu estava fora do corpo, eu via meu irmão, que é esse que mora no Canadá, construindo a casa dele lá no quintal da casa, que foi onde depois ele construiu mesmo a casa dele, e aí eu vi algumas coisas estranhas. Eu tive que depois entender o que foi aquilo, se foi uma viagem do meu inconsciente, se foi uma coisa do inconsciente dele, e se foi ele. Vários questionamentos, você faz mesmo lúcido, você faz um monte de questionamento. Que existem coisas que misturam ali. A verdade é que a ciência, a projeção ação não é uma ciência, não é uma lógica, não é uma coisa que tem uma lógica, mas é estranho, porque quando você trabalha com a consciência e os níveis de o que você tem no seu processo do inconsciente mesmo, você pode ver muita coisa, e não é só o inconsciente, como eu falei, quando você está fora do corpo, você tem os lugares, a dificuldade do corpo processar ou não a determinada informação que tem, ele processa no mais próximo possível. Por exemplo, eu vejo meu irmão, na verdade não era meu irmão, era um amigo espiritual, eu fiz associação, e a plasmagem dos outros espíritos lá, entendeu? Então isso tudo confunde bastante, mas é isso aí. Pode sim, os sonhos que você tem, você pode estar fora do corpo, ou o inconsciente, ou o semiconsciente, tá? O Lucas Leite pergunta, você acha que compartilhar projetos, mesmo com pessoas de confiança da família, pode vir a ser prejudicial energeticamente? É uma boa pergunta, Lucas. Eu normalmente sou muito cauteloso, apesar de às vezes me expor um pouquinho, como agora nos vídeos, de falar meus projetos, né? Pode ter certeza que nem tudo eu falo. Por experiência com o tempo, por exemplo, eu não conto todas as experiências que eu tenho, tem coisas que são mais suas, ou são... envolve outras pessoas, né? Mas eu acho que na questão familiar, por exemplo, um exemplo, Lucas, os processos que eu faço, às vezes eu não falo nem com o esposo. Não é que eu não confie, eu confio pra caramba. É que a questão é que às vezes a coisa é tão legal, ou a motivação é tão pessoal, a forma que eu tô, a energia, que a outra pessoa não vai conseguir entender a outra energia que você tá, e você vai gastar energia pra falar de uma coisa que a outra não vai conseguir compreender, tá? E ela pode às vezes não ser tão positiva na recepção daquela sua energia, seja por uma consequência dela própria, ela é assim, ou seja por uma consequência de assédio. Você tá com um curso massa pra fazer, aí você, ó, eu tô com uma ideia, às vezes é melhor não falar. Aí você sabe que a coisa é boa, faz no silêncio, deixa as coisas começarem a acontecer, e aí as pessoas vão... Sabe o que é? Tem gente que... que você fala que vai fazer um negócio, não, rapaz, não sei o quê, não sei... Aí quando a coisa dá certo, a pessoa fala, rapaz, você lembra quando você começou aquele negócio? Rapaz, eu tô com você esse tempo todo. Então a pessoa, ela depois quer fazer parte dos seus planos, porque deram certo, mas no começo ela não te deu aquela força toda. Eu acho que projetos dentro de família, eles são muito arriscados, ainda mais projetos espirituais, porque o assédio, ele entra de um lugar ou de outro. Se você tem noção da seriedade disso, muitos centros, muitas casas esotéricas, têm problemas de envolvimento, por causa da forma como os participantes, eles se envolvem, por exemplo, um começa a se enamorar o outro, outro começa a ter ciúme, porque aquele tá mandando demais, ou tá se achando demais, ou começa a ter problema, porque determinado médium, ou determinados médiums, parecem querer aparecer mais do que os outros, ou começam a receber espíritos, sabe, é bem difícil isso, então até quem não é parente é difícil, e com parente é complicado, é capaz de dar certo, mas tem que ter um jogo de cintura maior, tá, a gente costuma, por outro lado, tem um lado bom dos parentes também próximos, é que parente a gente briga, aí a gente sabe perdoar, já outros a gente já não sabe fazer isso, é normal brigar, é normal não concordar, é normal criticar, o que não é normal é não perdoar, né, você não entender que a gente tem, quando eu digo é normal, é porque na nossa natureza de gente, a gente briga mesmo, a gente critica, a gente tem opiniões contrárias, a gente não concorda, e às vezes nem sempre um amigo tá disposto, ou uma pessoa, inclusive a gente, né, então quando você tiver uma coisa pra fazer, eu acho, se for possível, faça no cinema, faça o projeto, e assim, ouça quando você perceber, porque às vezes o nosso projeto também é furada, né, você quer fazer uma coisa, a pessoa tá te avisando, você acha que não vai fazer, vai fazer de todo jeito, e é furada, mas quando você sabe que o negócio é legal, que só vai fazer o bem, que o objetivo é legal, né, eu já tive, ó, eu fiz o curso básico, de viagem astral, 2007, aí quando eu falei que ia fazer o curso intermediário, muita gente falou, pra quê, rapaz, já tem lá, não sei o quê, depois eu fiz, aí depois eu falei, não, vou fazer um curso avançado, pra quê, rapaz, já tem aí o Val, se você ficar pensando nisso, você não faz nunca, velho, faça, eu acho que tudo é importante, é importante você acreditar no que você faz, independente de ter coisas melhores lá fora, de ter gente, ou já ter feito, eu, por exemplo, Paulo, você tá, eu já faco 373, né, porra, Paulo, já tem 373 faques, pra que mais, bicho, eu tô preocupado com quantidade, eu tô aqui, tô passando, tô encarnado, tô aqui sentado gravando, qual é o problema, né, tô fazendo mal pra alguém, então, você acha que alguém sabia quando alguém gravar esse faque? Eu não falo pra ninguém não, tava lá dentro, a família tava toda aqui na praia, simplesmente peguei minha camerazinha, sutilmente, ficando me procurando, o Saulo sumiu, eles me viram saindo com a câmera, então eles sabem o que eu vou fazer, né, então, tá dado o aviso inconsciente, mas eu não falo pra ninguém, porque, é, é como se, quando você fala seus planos, é como se alguma, às vezes, não é sempre não, tá, alguma coisa a trabalhar, se pra coisa não dar certo, é, então é importante saber sutilmente, ser a, segurar a ansiedade, por enquanto é isso, eu acho fundamental, as mensagens que estão chegando via áudio, eu vou ler no faque de amanhã, tá, a Letícia pergunta, Saulo, o que você pode dizer sobre a lei de ação e reação, no sentido de influenciar diversos corpos sutis, ação e reação, ação e reação, no sentido de influenciar diversos corpos sutis, de emocionais, ah, tá vendo assim, a repercussão de uma ação, de como isso pode chegar nos outros corpos espirituais, é, a mesma coisa daqui, não sei se foi isso a sua pergunta, é, a questão consciencial, ela atinge todos os corpos, quando a pessoa está depressiva no corpo físico, não sei, por exemplo, ela atinge o corpo astral, que atinge o campo energético também, e atinge o campo mental, e vai embora, então o processo pega tudo, assim como a ação de reação e reação, também atinge todos os corpos, atinge todo mundo, não só encarnado, como desencarnado, não sei qual é o direcionamento da sua questão, peço até desculpa por isso, né, mas enfim, pai não sabe, Saulo, Saulo, inconsciente bateu, que Saulo, o que opa, Sandra Rodrigues, Saulo, qual o motivo, e como é que acontece o assédio em bebês e crianças, do mesmo jeito, que acontece, em qualquer pessoa, tem um ditado popular, que diz que criança não tem assédio até os sete anos, balela, conversa fiada, tem sim, tem forte, inclusive, o que pode acontecer é que, no processo de reencarne, às vezes, ela reencarna na surdina, aonde até uma determinada idade, ela não consegue, ela não tem ainda a assinatura psíquica dela, entre aspas, por causa da limitação física, por exemplo, Hitler encarna, por exemplo, tá, um Hitler, vai depender de casos e casos, tá, é muito difícil, não é uma lógica, não tem uma ciência perfeita nisso, negócio não, mas, aí, como ele está no corpo de uma criança, a limitação consciencial dele é gigantesca, ainda que, a assinatura energética esteja ali, ele não consegue processar ainda, a consciência dele, naquele corpo, apesar de ter alguns pequenos indícios, de que aquilo vai ser uma alma cebosa depois, seja psicopatas e outras coisas, começam a aparecer na infância, então, até certo tempo, ainda, ele consegue ficar escondido, entre aspas, ou imune a determinados assédios, entre aspas, tem casos e casos, tem casos de crianças assediadas, em que, rapidamente, os obsessores, os espíritos, inimigos, conseguem encontrar ela, através da assinatura energética, os mentores, provavelmente, eu estou supondo, eles devem ajudar no processo de esconder, na encarnação, a encarnação é feita na surdina, em a energia, ninguém sabe onde foi, para onde foi, mas chega uma hora, que a assinatura fica tão forte, ou fica tão presente, ou não é possível esconder, que rapidamente, eles encontram, e eles sabem disso, então, é muito difícil, o assédio acontece, porque que acontece? acontece porque é uma cebosa encarnada, não vale nada, entre aspas, feia mal aos outros, as outras vidas, ou do lado de lá, era um obsessor ferrenho, e quer encarnar, quer ficar de boa, não vai não, meu irmão, porque a lei aqui é assim, as pessoas não perdoam aqui, as pessoas não tem conversa fiada não, elas guardam, a bolinha do rapaz aqui, valeu, não tem conversa fiada não, aqui, tá, então por esse motivo, é que bebês também, ah meu Deus, tão inocente, inocente o caramba, bebê é a maior forma de enganar, ali é um bebezinho, está nascendo ali, um fila da mãe ali dentro, às vezes, claro que não é todo caso, a natureza obviamente, que de forma muito inteligente, nos faz através do instinto, e da aproximação, impossível de se rodear, em vários casos, que você aprenda a gostar de um filho, que veja aquilo, mas na verdade ali, às vezes, não é todo caso, é o inimigo ferrenho da vida passada, e você está aceitando o inimigo, nos berços da sua família, nos braços, como se fosse um filho, vai proteger, só que chega uma hora, como acontece em muitas famílias, que a mãe, o pai, o irmão, eles tem uma certa, começam a ter uma certa antipagência, ou uma certa não aceitação, ou dificuldade de relacionamento, com determinada criatura, tem pessoas que nascem na família, que você não entende, como é que saiu de você, rapaz, você começa a miséria, sair de dentro de mim, a mãe, quantas mães você não ouve falar isso? Rapaz, e isso acontece, não quer dizer, que todos os acontecimentos, mas é bem provável que sim, que muitos deles, então, que essa conversa, de o que acontece com o bebê, porque é uma cebosa, é uma alma que, entre aspas, vai ter oportunidade de nascer, de crescer, de rever seus conceitos, como todos os mentores, uns dias foram alma cebosa, né, é provável, não sei nesse planeta, mas com certeza Jesus, ou outras criaturas, de nível, consciencial, bom, né, assim, eu estou dando exemplificação, eles já foram alma cebosa, nos outros planetas, em algum momento, vai adquirir determinado tipo de conhecimento, ninguém chega em determinado, em nenhum ponto, sem passar pelos pontos necessários, é um caminho limpo isso, é justo, entre aspas, né, de acordo com cada um, com a resposta de cada um, e de lugar onde nasce, amanhã só vai ser, pestões via áudio, tá, hoje eu vou fazer, só fiz a primeira via áudio, as outras via texto, amanhã só vai, vou pegar todas as via áudio só, não vou ler, Márcia Costa, pergunta pra gente, peraí, calma, Sandra, Lucas fez um bocado de pergunta aqui, pode se tentar, Lucas, quanta pergunta é essa, Lucas, pode se tentar sair do corpo todo dia, usando a catalepsia, como técnica principal, a catalepsia, não, pode, mas, é o melhor focar, a catalepsia projetiva, não é uma técnica especificamente, é um fenômeno, é um sintoma projetivo, é uma repercussão, de uma determinada situação, que está acontecendo, por algum motivo, o teu cérebro, ficou semi acordado, você se manteve desperto, durante, isso é difícil, tá, ou você, independente do cérebro, manteve um nível de percepção, tão alto, de consciência, tão alto, que o corpo adormeceu, normal, por que que eu falo isso, porque normalmente, quando você entra em catalepsia, o cérebro, ficou um pouquinho acordado, o corpo adormeceu, a ponto de você, ter uma desconhecidência, do corpo astral, e você ficar acordado, ali dentro, mas, existe casos, que o corpo adormece, mesmo, em tese, na proporção, de quem conhece, que seria perfeito, para uma projeção astral, e você ficar acordado, ali dentro, do corpo, não quer dizer, que isso seja, uma técnica, isso é uma forma, de sair do corpo, não é, não é, não é, não é à toa, que muita gente, sai do corpo, sem sequer sentir, a catalepsia projetiva, como diversos amigos nossos, tem gente, que nunca teve, catalepsia projetiva, e sai do corpo, toda noite, então quer dizer, não, é um tipo de repercussão, Saulo, por que que uma pessoa, nunca teve, catalepsia projetiva, sei lá, meu irmão, pai não tem como saber, uma desgraça dessa, pode ser por milhares, de motivos, primeiro, a questão hereditária, a pessoa pode ter, alguma reação, química, e física, onde o cérebro dela, apague rapidamente, isso faz com que, ela não consiga, ficar em catalepsia projetiva, ou, o sistema energético, dessa pessoa, é tão aberto, que pode acontecer, o balonamento, questão do cuidar, que ela não entra em catalepsia, quando o corpo adormece, ela está solta já, vai variar de pessoa a pessoa, a questão hormonal, mexe também, quando você está com, tudo mexe em você, no corpo físico, a questão energética, a questão moral, então, a questão, isso tudo envolve a questão mental, obviamente, são atributos da consciência, então, você pode usar, Lucas, qualquer tipo de técnica, não só, a catalepsia, como eu falei, não é uma técnica, a catalepsia não é uma técnica projetiva, é um sintoma projetivo, certo, você pode focar em qualquer coisa, você pode sair, acordar lá fora, você pode ter uma projeção clássica, quer dizer, deitado, decolado, você pode rolar para o lado, você pode ter, o Trede-Lemburgo, extrafísica, quando o corpo todo sobe, a cabeça fica interiorizada, Lucas Leite pergunta de novo, vou ter que seguir aqui, clones são dotados de consciência, são uma entidade espiritual, ou sobe rações? Não, com certeza também, como assim, Saulo? Se eu clono uma pessoa, não sei como é que acontece o processo no mundo espiritual, é muito difícil para a gente, isso aí, inclusive, derruba muitas teses espíritas, e espiritualistas, sobre como acontece o processo da reencarnação. A verdade é que, de alguma forma, existe um mecanismo automatizado, que eu não sei dizer de qual ciência, com certeza monitorado por muitos espíritos, que faz com que o processo da reencarnação aconteça, independente do controle que nós temos, mas lógico, seguindo determinados padrões energéticos, é como se cada pessoa tivesse em si uma determinada assinatura, e cada situação mais ou menos seguisse uma determinada lógica. Por exemplo, então Saulo, quer dizer, a pessoa vai clonar outra pessoa, digamos que eu vou clonar um Saulo, tá? Que espírito que vai nascer ali, se caso der certo, que desgraça, tanta coisa pra clonar, o cara vai clonar Saulo, né? Coisa horrorosa. Mas vamos lá. Viu a pessoa fazendo um fac? Não sei como é o processo, eu sei que, eu não sei, no quesito da ciência, como é que foram as experiências, no retorno daquelas consciências, por exemplo. Ficaram igual, não. Você vê que isso não é fato, pelo fato de espíritos gêmeos, vindo do mesmo, da mesmo óvulo, que se divide, né? A fecundação, o embrião que se divide, ele tem o mesmo material genético, eles têm personalidades totalmente diferentes. Existe uma conexão, mas eles são diferentes. Às vezes um edital muda, então é muito, é o que mostra que de alguma forma, algum direcionamento existe ali, seja hereditário, seja de, não sei, existe uma diferenciação, né? Assim como também na clonagem, também existe. Assim como o espírito espessoa, por exemplo. Isso vai em outros questionamentos. A mulher estuprada e nasce um filho ali. Pô, que tipo de espírito iriam colocar? Por que que a, se você pensar assim, por que que a divindade deixaria alguma coisa lá fora, que uma mulher engravidasse a partir de uma coisa tão pesada? Aí vem as teorias espíritas. Não, aquilo pode ser um karma. Não, aquilo pode ser uma repercussão da sua assinatura psíquica. É difícil dizer qual é o sentido lógico disso tudo. A verdade é que em algum lugar, provavelmente lá no mundo espiritual, a situação de nascer como filho de uma criatura, ainda que filho de alguém estuprado, seja para aquela que foi, ou para aquele espírito, aquilo é importante. Aquilo é importante para o aprendizado, ou em algum lugar, alguém não está, ou alguma coisa, ou a própria natureza não está nem um pouco preocupada, com as nossas sensações e emoções momentâneas. Talvez o processo seja muito mais amplo, visto num ângulo, ou numa dimensão de milhares de anos, milhões de anos, não só em 50, 100 anos, que seria menos do que um piscar de olhos para a evolução de uma consciência. É muito difícil dizer, na verdade, dizer com precisão e dizer que é a X ou a Y seria de qualquer um, de qualquer um, é... um contrassenso. Márcia Costa faz outra questão, pergunte ao seu mentor, meu mentor, que ganhou, rapaz, sem costonilo, rapaz, sobre o esvaziamento do umbral, e para onde estão indo as almas que estavam nele, e também por que está sendo possível fazer o esvaziamento, porque antes não podiam fazer pergunte da prisão energética, não perguntei nada, eu tenho visto umbral cheio pra caramba por enquanto, não sei de onde você tirou essa informação, provavelmente pode... eu não vou descartar, porque sempre as coisas estão acontecendo, o umbral está lotado, eu saio do corpo, as almas cebosas estão lá do mesmo jeito, ainda esses dias agora, eu saí do corpo, sofri assédio sexual, consegui sair, eu achei as duas mulheres no canto assim, quando vieram uma travesti, com a mandioca balançando assim, aí eu passei tranquilo, não me envolvi mentalmente, nem no humor nada, super tranquilo, elas paravam assim, falavam, e aí agora, vem cá, não sei o que, aí eu fingi que nem vi, e passei, mas eu percebi, e assim, é a mesma coisa, as pessoas, o que eu tenho visto, não é o esvaziamento do umbral, eu tenho percebido, na verdade, é que as pessoas estão um pouquinho mais lúcidas, no geral, não é muita coisa, talvez isso tenha uma reação energética, as pessoas estão um pouquinho mais acordadas, digamos que está um pouco mais difícil, para os espíritos fazerem o mesmo tipo de assédio, de antigamente, então, eu não sei dizer exatamente, como é que isso tem funcionado, mas é como se eu tenha visto mais pessoas, com uma certa, por exemplo, isso você tenha visto na própria busca, pela experiência extracorpórea, esse ano, o acesso ao assunto viagem astral, quase que dobrou, em relação ao ano passado, não sei se por causa do crescimento da internet, ou do que o assunto tornou-se um pouquinho mais popular, ou se as pessoas estão buscando mais espiritualidade, mas as coisas estão acontecendo de uma forma interessante, eu acho que tem tido uma mudança consciencial na gente, acho que isso tem mudado o padrão do planeta, isso tem diminuído o brau, talvez, no quesito sofrimento profundo, mas no quesito de sofrimento mediano, é a mesma coisa, o que é sofrimento mediano, Saulo? A ilusão, o cara não está sofrendo, mas está lá na balada dançando, tomando a cachaçinha, o cara está no meio do bacanal, a gente está fazendo sexo com ele, ele está sofrendo? Não, mas é um sofrimento? É, mas ainda a consciência dele não está, o cara está tomando a cachaça ali, 10, 30, 40, é problema, não é problema para ele, mas ficar só aqui o tempo todo é bom, ou como qualquer outra coisa, não é, então tem tido uma mudança, mas ainda tem muita coisa meio perdida por aí, bom pessoal, eu vou terminar esse faca aqui agora, vocês vão mais a essa questão, e amanhã eu vou continuar, o Kleber Melo pergunta o seguinte, eu era assumindo a pergunta dele via áudio, amanhã eu vejo, gostaria de saber se quando uma pessoa desencarna, e era espiritualista e trabalhadora nessa área, ela auxilia todos, ou só aqueles que tinham afinidade, como acontece, senão eu não sei, não sei, não dá para saber o caminho de uma pessoa, por exemplo, a pessoa desencarna, sei lá, vou lá, eu desencarno, aqui eu trabalho, fazia projeção, tinha um certo conhecimento, não é muita coisa, mas, né, chega do lado de lá, vou fazer o que, não sei, velho, eu posso estar totalmente despreparado, eu não tenho, assim, por exemplo, eu posso ter conhecimentos armazenados lá, lá, que eu não tenho aqui agora, por exemplo, sei lá, Saulo lá de lá, ele fez medicina já, 50 anos de medicina lá no mundo espiritual, ela trabalha com isso há 200, mas nessa vida, eu não adquiri as habilidades físicas para isso, não precisei, eu não quis, seguir outros caminhos, para por experiência, por relaxamento, mesmo, sei lá, quando chega do lado de lá, eu posso ter, ó, Saulo, beleza, você vai voltar a trabalhar onde você trabalhava aqui, tá certo? E o que eu fiz lá, não, o que você fez é besteira, você já conhecimento, vai adicionar, vai ser legal, mas, não, ó, Saulo, você desencarnou aí, você podia fazer o seguinte, ó, já que você ficou estudando esse negócio de projeção na sala, você podia entrar num curso aí, para entrar com a galera aí, buscar a galera no corpo, eu ia adorar, né, então é muito difícil dizer que uma pessoa vai trabalhar do lado de lá, provavelmente vai, ela, o fato de vai ser, no mínimo, vai ser mais fácil, o desencarno dela, ela vai dar menos trabalho, vai entender melhor, né, no mínimo, mas isso não quer dizer que ela está apta a nada, André Luiz, por exemplo, era médico, quando foi para o mundo espiritual, pelo menos um livro lá, nosso lá, foi limpar a chão, velho, por um tempo, até, limpava vômito para o lado da galera, até, um tipo enfermeirozinho, né, mais simples, até adquirir conhecimento e preparação para o que ele precisava, né, lá para poder, enfim, trabalhar na medicina médica, que a medicina, a medicina médica foi foda, velho, para a hora que é medicina médica, né, trabalhar na medicina propriamente dita, espiritual, porque do lado de lá, a medicina, o que é medicina aqui? É a sementinha na terra, o cara abre o corpo, prepara tudo, tal, joga a semente, o sol bate, joga a aguinha, fecha e reza para que a coisa aconteça lá, que as células reajam, que o corpo venha, que a coisa aconteça, é a natureza, existe uma lógica por trás das coisas, uma lógica energética, uma lógica de direcionamento, de cada ponto, uma ligação entre o sistema energético, o sistema físico, o corpo astral, existe uma lógica nesse processo, no andamento dele, joga a aguinha. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui, 30 minutinhos, e vai ter novidade por aí, tá, novidade chegando, abraço aí para vocês, afio aí, fui!